Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo bravo pra vocês. Antes de tudo, deixa o like no vídeo já, inscreve no canal. Tô aqui, ó, com o Mano Jacob. E aí, rapaziada? Pra quem não viu, Mano Jacob apareceu várias vezes aqui no canal. E tamo aqui, Mano Jacob, a gente vai malhar hoje, né? Tá aqui, ó, um estangão. Tamo aqui na academia. Academia top, fala aí. É isso aí, mano. Academiazinha, só dá as loiras, tá ligado, rapaziada? Mano, nossa academia é brava, mano. Ela é fitness, tá ligado? E é nóis, mano. Colamo aí com o Mano Felipe, daquele jeitão. Dá um treino o quê, Mano? Ombro? Ombro hoje, né, Mano? Vamos colocar ombro e o peito aí, pô. É isso aí. Ombro é um peitão. É nóis. É nóis, mano. Vamos indo lá. Academia, pra quem não sabe, aqui é muito grande, né? E é bem barato. Tu paga a conta aqui por mês? Eu acho que é 35, é 40, Mano. Algo assim, Mano. Eu pago 52, só que eu posso levar duas pessoas, né? Ah, tu pode levar duas pessoas, né? Quando tu paga individual, é 80 e pouco, né? Na verdade, Mano, eu peguei desconto por causa da minha high school, tá ligado? Ah, pica, viado. É, viado, é. Mas pode levar alguém ou não? Não posso levar alguém, mas eu posso ir em todas da Flórida. Acho que tu também, né, Mano? É, posso ir em todas da Flórida. Mano, todos do país, eu acho. Do país, CIPA. É, do país, todos do país. É, porque pra quem não sabe, rapaziada, a Ele Fitness CIPA, que eu não esteja enganado, eu acho que é a maior rede de academias aqui dos Estados Unidos, Mano. Eu também acho que é, Mano. Eu também acho que é essa. Cara, tem piscina, academia, tem tudo se imaginar, rapaziada. Tem piscina, Mano. Tem esse bagulho todo, Mano. É isso aí, rapaziada. Tem esse bagulho todo. Aqui, ó, piscininha aqui já, ó, tem jacuzzi também. E se liga. Piscininha aí já. Mano, CIPA que a recepcionista é a... CIPA que é uma amiga minha, Mano. Amiga tua? E se liga, aqui é cheia, academia? Nessa hora nem tanto. E essa hora nem dá tanta gringa, Mano. Ah, putz, mas de boa, pô. Aí, rapaziada. Academiazinha. Daqui não é tão grande não, né, Mano? Tinha que fosse maior daqui. Aí tem uma quadra do basquete, Mano. Tá ligado? Aham. Deixa eu ver os bagulho aqui. O pessoal encheu a quadra do bagulho, né? É, Mano. A quadra do madeiro e a quadra do madeiro, a gente ficava lá em cima, tá ligado? Aham. Que doideira, Mano. Mas é grandinha a quadra do basquete. É sacanagem que a gente joga basquete, né, Mano? Deve ter ficado puto, pessoal. Mas ali, rapaziada, academia é pesada, Mano. Fazer um cardinho antes ou não? Tipo, Mano. Se tu quiser fazer, tá ligado? Não faz card não, Mano. Faz card. Não faz card, Mano. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos então, vamos subir lá fazer um card, então, Mano. Mano o Jacob não aquece antes do treino, Mano. Não aquece não, Mano. Eu só faço, Mano. Eu meto uns alongamentosinho, 4, tá ligado? Tem que fazer card, Mano, pra tu aguentar os treinos direito também, Pô. Terminou um cardzão aqui agora. Aqui é gringa aí atrás. Aqui atrás tem mais gringa que atrás da gente, ó. Eu tô firmado aqui mesmo. Ver se vir mais elas aqui, que se foda. Tô apaixonado nessas gringas, Mano. Puxar um treino de ombro aí, Mano, um dia que vai comandar o treino aí. É nóis, é nóis. Então, vamos lá. Vai ver o treino do Mano do Jacob aí. Se você aguentar essa porra. Meu ombro tá fudido, mas vamos lá. Só vamos. As meninas já olham na câmera aí, já. Aqui, Mano. Pega aí pra gente ver. Pra aquecer, Mano. Aquecer, né? Pra ver qual conta? Vintinho pra aquecer. Ah, tá. Tá olhando pros cem aí. Eu falei, Mano, essa mulher que ia pegar cem litros, Mano. Não, não, não. Tá amadu, porra. Vintinho pra aquecer, depois a gente se manda. Fechou então, pega aí. Mano, o Jacob aí, ó. Aquecendo. Pintou o cabelo, né, viado? Oi? Pintou o cabelo, né? Nem pintei, mano. Sol. Sol, viado? Sol. Caralho, viado. Pois é, mano. Tu é a terceira pessoa que falou isso, mano. Treninho, aquecendo o Jacob aí, tá pegando, mano. Tá pegando, homem. Tá pra morrer, homem. Mano, tá pesado, você tá louco. Mano, tá pegando o ombro. O Jacob vai puxar um treino, ó. Tá tocando o grão de ombro, mano. Treninho maneiro. Mano. Timo meu oi agora. É nóis, rapaziada, mano. Tá ligado? Mano, tem umas gringas ali, vou tentar filmar de quebrado, mano. Tinha uma ali as gringas, tá vendo? Olha a visão ali, mano. Caralho, pai. Fala, turma. Caralho, pai. Tão mais dúvida que o treino aqui. Essas estavam lá em cima? Era, mano. Tava aquecendo com nós, pô. Certeza? Tava aquecendo com nós, mano. Caralho, sabia mais. Do nosso lado. Shipado, mano. Final do ano? Final do ano não, né? Spring Break, próximo ano. Spring Break. Vai dar bom, vai dar bom. Vai ser abril o Spring Break ano que vem, tá ligado? Vai ser abril, né, mano? Vai ser abril uma merda, mas equivale aos festival. É isso aí, mano. Loucura total, mano. Fala tu, mano. Fala tu, mano. Fica fudido amanhã, sério, mano. O ombro não tá saindo, hein, mano? Fica fudido amanhã. É, mano. Fica fudido amanhã. Tu tá treinando, velho? Fala pra nós. Mano, eu tô treinando. Mas mais luta, né? Ah, é, mano. Eu tô focando na academia, tá ligado? Bota fudido. Malha às vezes, tá na academia pra fortalecer, não pra hipertrofiar, tá ligado? Sim, entendi, mano. Mas isso fora aqui ajuda, né, também, mano? Mano, pra caralho. Eu tenho cheio por causa da luta, tá ligado? Aham. Eu fico malhei, tá ligado? Eu não tinha cheio por causa da luta mesmo. Mete bala, mano. Dica. Tá de mestre hoje, né? Oi? Tá de mestre hoje. De mestre, mano. Nossa. Pesado, né, viado? Mano, tem que dropar, mano. Tá pesado, viado. Tamo na quarta já. E a quarta já, mano? Tamo na quarta total. As gringas lá atrás, dá pra pegar. Nem dá, mas. Dá pra pegar as gringas, dá pra pegar assim. Tô pegando aqui as gringas lá atrás, rapaziada. Vou ficar mais só pra vocês verem. Boa, boa. Mano, até o caminho tá lá mais lindo, velho. Até o velhote lendo as minhas ali, mano. Mano, dá um zão aqui atrás. Dá um zão aqui atrás. Hã? Dá um zão aqui atrás. Tô de bobeirod, mano. Rapaziada. Olha essa porra ali, mano. É atrás de mim, mano. Que da hora, hein? Atrás de mim, mano. Chegou, Rico? Atrás de mim? Chegou, mano. Rapaziada, caralho, mano. E ajudando ali, olhando pra gente também. É o mesmo. Acho que treinando o ombro. Rapaziada, mano. Só pra isso eu vim pra academia pra isso, mano. As minhas treinando perna ali, treinando bunda, mano. Olhando pra gente. Mano, isso é que é o bom de vim pra academia na gringa. Fala. Só tem gringa amistosa, mano. Minha é só o gelo de gente, mano. Absurdo, mano. Absurdo. Rapaziada, trombamos. As duas gringas que estavam ali, mano. Que a gente mostrou no vídeo. Trombamos elas. Trombamos, carinho. Pegamos o snap delas, mano. Pra gente ter filmado. Deu um mal de ter filmado. E elas tiraram a nossa thumb. Eu cheguei, mano. Na esperteza, mano. Chegou aqui. Aí se combinou. Mano, a gente combinou antes, tá ligado? Fazer um plano infalível, mano. O que que foi? Elas estavam perto da gente, malhando. Eu falei, mano. Vamos dar a ideia de ela tirar a nossa thumb do vídeo, tá ligado? Aí eu falei com ela. Pô, licença. Pode tirar a nossa thumb aqui? A foto? O vídeo? Ah, pra que que é? Aí eu sabia que ela ia perguntar, tá ligado? Eu sabia, mano. Eu sabia. Tu falou. Tu falou. Tu falou. Aí, mano. Aí o cara chega com a câmera. Mano, olha o tamanho da câmera. Olha essa câmera aqui. Olha essa porra, mano. Aí, mano. Chegamos lá. Falei, mano. Eu YouTube lá. Você filma o que? Você falou o que? Começou o papo. Tem algo interessante pra mim, mano. Depende, mano. Você curte caro. A Flá. Só vamos escrever porque... Tipo assim, não vai acrescentar nada na minha vida. Ela falou, tá ligado? Mas... É, mano. Mas, mano. Amiga da Margata. Amiga gatinha. Olha azul. Olha azul gatinha. É, rapaziada. Vamos ver se trombar elas ali pra gravar elas, né, mano. Pra mostrar elas no vídeo, né, cara. Mano, se pá, se pá. Vamos tentar, mano. Vamos tentar, mano. Vamos tentar, mano. Só se elas não puxarem a sessão... Eu não vou puxar a sessão antes. É, mano. Eu dei mole, mano. Eu falei, pô, tu quer aparecer no vlog? Eu dei o mal de ter falado com ela. A gente também nem falou tchau, né? Isso que é merda. A gente nem falou, tipo, bye. É, mano. Mas foda-se, né? Foda-se. 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 Agora já foi. É, mano. Pegamos na peda mina, pelo menos. Pois é. Chama e vê qual é a delas, tá ligado? Sai com elas, mano. Mano, ela tava olhando pra gente ir pra caralho, velho. A gente tava olhando pra gente direto, rapaziada. Direto. Mano, sai com ela e filma pro canal, volta a pé. Chama ela e vai me falar na conversa do bagulho, ó. Mano, no dia que vai chamar a mina, eu vou deixar nas mãos dele essa missão aí. Aprei, agora? Não, agora não, pô. Ah, tá, tá, tá. Não, no snap, suado, mano. Não, não. E a gente vai sair com elas. Ó, e vamos fazer um vídeo de mostrando o resultado pra vocês, mano. Pois é, mano. Tá ligado? Eu não filmei antes, né, a parte de fora da academia, ó. Mas é bem assim, a parte de fora, ó. Top pra caralho, ó. Né, mano, dica? Outro nível, mano. Olha aqui, mano, shoppings também, ó. Shoppings dentro do restaurante, ó. Aqui é foto. Vai aonde? Mano, a galera fica ali na... Naquele diário é maio, só pra pé, mano. O que tem ali? Sorvete? É. Pra que agora não tem nenhuma gringa, mano. Mais na sexta de noite. Aqui pela casa. Ah, com certeza. Malão Bolívia, aventador. Nossa. Vamos lá, vamos lá, pra ela. Vamos lá, vamos lá, trombar ela. Cara, aventador zona, rapaziada. Não tem como, né, mano? Se eu ver um carro maneiro, eu vou atrás. Já é vista de longe, né? Igual mulher, mano. É vista de longe. Mano, é que não dá pra fazer de longe. Tá meio escuro, né? Mas essa lambo, mano, aventador, tá bonita, mano. Cê é louco, brancona. Mano, nego, fala que prefere o Huracan do que aventador. Nunca, mano. Nunca, mano. Olha essa porra, mano. Olha essa porra, mano. Não, é aventador, mano. Tá maluco, viado. Olha só. Muito mais, viado. Olha isso aqui, viado. Mano, esse carro é enjoado, viado. Debochado demais, esse carro, mano. Debochado pra caralho, mano. Olha essa porra, essa ideia de ar aqui, mano. Pensa gigante, viado. Olha essa porra aqui, mano. Não dá não, viado. Dá não. Mano, olha esse carro do Batman, esse aqui, viado. Olha esse carro do Batman, essa porra, mano. Bastinho, né? Isso é louco, rapaziada. Tem uma R$850 também. Parece uma M8, né? Mas, mano, olha esse carro, viado. Interior brancão também, né? Caralho, viado, interior sinistro desse carro, hein, viado. Mas aí, é uma dessa usada, mano. Tu paga, no máximo, pelo menos uns R$280,00. R$9400,00. Quando é que no Brasil o cara vai pra academia e troma um carro desse, hein, mano? Troma um carro desse. Nunca, mano. Mano, isso volta do Aventador, mano. Deve ser, deve ser, deve ser que foi pra academia, foi fazer o quê, mano? Mano, que doideira, né, mano? Se ele for pra academia de Aventador, mano, caralho, o maluco tem dinheiro pra comprar o mundo, porra. Esse aqui é um Indemir, né, mano? Ah, o Indemir é foda, mano. Pra quem não sabe, rapaziada, o bairro mais rico aqui, tipo assim, mais classe alta em o Indemir, mano, tá ligado? Pois é. Aqui é o bairro mais caro aqui. Tem casa de R$30,00,00, é sinistro, mano. Shaquille Lami, mano. É, os jogadores de basquete, mano, tudo. Tá bom, é o cuzão. Moram tudo aqui em o Indemir, sabe? Então, aqui é o bairro mais... KK mora aqui, tem casa, né? Todo mundo. Todo mundo mora aqui. Rivaldo mora aqui. Rivaldo. Pessoal com mais condição mora aqui, entendeu? Os famosos. O pessoal nadando aí, mano. Você não falta nadar, mano. Não falta nadar, nadar, velho. Rapaziada, só isso aqui, mano. Caminhozinho. Mano, aqui é muito maneiro. Tipo assim, até pelo bairro ser um bairro bom, ó. Você vê como é que é diferente, ó. Tudo organizadinho, tranquilo. Tipo assim, tudo bonitinho, mano. As árvores e tal. Ah, não. Deve entrar em assalto, velho. Isso é louco. Posso pegar o telefone e deixar ali que amanhã vai estar ali ainda, eu acho. Mas é isso aí, rapaziada. Foi o vlogzão aí, né? Não sei se eu vou emendar com algo ou não. Mas se eu não emendar com nada, vou ficando por aqui já. Ó, segue o Mano Diego também. Tá aqui o Instagram dele, o canal dele na descrição. O Maraquim é brabo também. Então é isso aí, tamo junto. Deixa o like no vídeo. Se curtiu o vídeo, curtiu o vlogzão, mano? Deixa o like, deixa o comentário também. Pra saber o que vocês gostam, beleza? E deixa o 10 de vídeo também. E basta o Mano Felipe pras festas, rapaziada. Ah, só vamos, só vamos. Pode cobrar aí, mano, os comentários. Bota fé, mano. Só vamos então, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.